Porra, meu irmão, será que o tempo parou? Ou será que finalmente a level up enjoou? Já tá mais do que na hora desse lixo mudar Teve gente parando e pedindo pra fechar Não adianta, não adianta falar, xingar, chorar, gritar, ligar pra reclamar Porque aqui é tudo sempre a mesma merda Tamo jogando de boa, só esperando outra queda Falando em queda, proteção tá uma bosta O anti-hack é um lixo e disso que a dobada gosta Claro, não adianta denunciar, quem pagava pelo jogo tem direito de roubar Será? Tá na cara que era isso que a level up queria O dinheiro tá no bolso, o jogo tá uma putaria Eu não sei como não tem vergonha de dizer Quem é líder em jogos sem ter ninguém pra concorrer Tamo chegando no fim, o gusinho já não faliu E adivinha quem mandava? Vá lá pra puta que pariu Nem o nome dessa gente eu me atrevo a repetir Toda vez que eu repito, sinto minha moral cair Mil e quinhentas pessoas estavam jogando sem motivo Só que hoje o jogo linda é o principal objetivo É bem difícil de acreditar que esse jogo vai pra frente Sem ninguém pra comandar Cada merda que acontece é mais um ano sem jogar Esperando que alguém apareça pra ajudar E quase sempre quem resolve é a gente O dono dessa porra é só mais um incompetente Cadê aquela carta que botaram na net Onde todos imploraram a ajuda da Mayete Level up não sabe, level up não viu O dedinho dos seis me resbalou e excluiu Ou será que foi aquela vagabunda da Ninaka Que chegou na inocência e saiu apavorada Foi pagar de revoltada e fugiu Fugiu sem avisar E agora colocaram outro burro no lugar E aí meu amiguinho, vamos lutear? Level up cobra caro, quero ver quem vai pagar Pensa logo na mentira que tu vai querer contar Um ano de espera, é difícil acreditar O data que pariu Mas de quem foi a ideia de trazer esse joguinho pro Brasil? Ele tava muito bem na Coreia do Sul Um brasileiro se meteu e quem pagou tomou no cu E não adianta vir com malandragem Dizer que jogo pago tem a melhor qualidade Porque todo mundo sabe que isso não é mais verdade Afinal essa não é mais a nossa realidade E o terceiro dedalugo vai ficando por aqui Novamente minha gente, obrigado por ouvir O dedo já era, mas não vai ficar assim Essa é uma promessa do amigo na mim Perguntaram pra mim qual era o motivo De fazer esse sonzinho zoado e ofensivo Eu falei que me amarram num rap alternativo E agora eu te convido pra cantar junto comigo Puta que pariu, mas de quem foi a ideia de trazer?